Futebol é um jogo fantástico, diferenciado de todos. O futebol não se resume à tática técnica, à rigidez das regras. Não. Ele tem aura. Ele tem a sua própria lógica. Só que ele é justo. Então ele se mostra. Ele manda mensagens que são encontradas nas entrelinhas. Mas para alcançá-las, vai depender de como o torcedor, o espectador, conversa com o futebol. É. Se você for passional, você está cego. Então você só enxerga aquilo que quer enxergar. Nesse caso, o futebol pode colocar alto-falantes. Que você não irá perceber os detalhes do jogo. Você pode. Você pode ser racional. Mas também demonstra uma miopia. Porque só vê o prático, o materialista ali. Onze contra onze, uma bola, um juiz. Esse é superior, esse é inferior. E não é por aí. Você pode ser indiferente. Bom, indiferente, mesmo que enxergue as mensagens, achará irrelevante. Então o futebol, ele depende de tudo um pouco. E ele vive porque ele consegue mesclar esse tudo um pouco. Todo torcedor apaixonado, ele é passional, racional e indiferente dependendo do ritmo do espetáculo que ele está assistindo. Você acha que eu estou forçando a barra? Você acha que eu quero dar aura a um jogo? Que eu estou viajando na maionese? Tá bom então. Para tentar basear o que eu estou falando agora, darei o exemplo da decisão por pênaltis que eliminou o Internacional do Campeonato Gaúcho de 2021. Antes de continuarmos, apenas como introdução, deixo algo para você pensar a tempo futuro. Se agora não vai fazer muito sentido, o conjunto da obra desse vídeo deixará que você entenda o que eu quero dizer. No The After, após a fatídica eliminação colorada diante da juventude no Beira Rio, você viu um único colorado responsabilizar Maurício pela desclassificação, já que ele teve uma expulsão irresponsável e infantil? Claro que não. Estrelinha, bonde, tem licença para matar, mesmo que a vítima seja o Internacional. O Internacional foi eliminado porque mostrou não ser o terceiro caroço do abacate que todos decantavam. Erro coletivo, começando pelo presidente, passando pelo treinador e o time como um todo. Mas logo correram para arrumar um bode e continuar vivendo numa redoma de vidro, numa ilusão de grandeza, tentando colocar o fiasco como obra do acaso ou um erro individual. A arrogância precisa sempre de uma narrativa para não ter de encarar a própria realidade. Muita coisa vai acontecer nesse campeonato, pode ter certeza. Mas a vontade de dar uma volta olímpica, a vontade de gritar em campeão é grande demais. Mas vamos ser profissionais. Vamos ser profissionais de um lado e do outro. Fiquem gritando antes do tempo, achando isso, achando aquilo. Depois vai ficar feio lá na frente, hein? Lá na frente eu vou cobrar, hein? Se liga, hein? Semifinais, Gauchão 2024. Caxias versus Grêmio. Juventude versus Internacional. Grêmio versus Caxias. Internacional versus Juventude. Dupla Grenal decidindo em casa. Dependeria do resultado que fizesse na Serra Gaúcha para jogar tranquilo dentro da sua casa. O Grêmio fez o seu papel, venceu na Serra. Entrou no segundo jogo com a vantagem do empate, mas foi para cima do adversário, um primeiro tempo impecável, 3 a 0, tudo decidido. Apesar do Caxias ter feito dois gols no segundo tempo, aproveitando a expulsão de Mike, o Tricolor passou o tempo. Já o Internacional. O Internacional foi eliminado nos pênaltis dentro do Beira Rio. Mais uma eliminação em casa. De uma série gigantesca. Eu poderia até enumerar os adversários que fizeram o crime. Mas aí o vídeo ficaria muito longo. Vamos deixar para lá, você sabe de quem eu estou falando. Mas é incrível que, mesmo assim, os colorados ainda acham vantagem desse dia em casa. Nesse caso específico, ser eliminado nos pênaltis pelo Juventude foi o melhor que o Internacional conseguiu, visto que deveria ter sido eliminado nos 180 minutos. O Juventude jogou muito mais que o Inter. Roger, Roger deu um nó tático em Cudê. Aprendeu de como se enfrenta o tímido, idolatrado, argentino, o cara do cachecol, o cara que sabe tudo, o técnico dos técnicos. Não é bem assim. Roger criou uma jurisprudência. Agora todos os treinadores do Brasil sabem como joga o Inter e o que tem que ser feito para anular suas principais peças. Cudê vai ter que mostrar agora que é um técnico que sabe tirar leite de pedra. Porque até agora ele só fez exigir contratações, distribuir camisas, treinar um ou dois esquemas táticos e deixar que os jogadores resolvessem em campo os problemas que viessem a surgir. Mas Roger mostrou que é muito mais treinador. E o Juventude só não ganhou as duas partidas porque seus atacantes não estavam em dias inspirados. Mas daí quis o destino que os pobres torcedores colorados sofressem ainda mais indo para decisão por pênaltis e ter que engolir esse choque de realidade com requintes de crueldade. Como sofre o colorado? Eles estavam nas nuvens, a cela íntria, o imbatível. Esse gauchão é nosso, o premista está tremendo de medo. Eles estavam assim, se achando o terceiro caroço de abacate e de repente, não conseguiram nem anotar a placa da carreta que atropelou a sua arrogância. Mas vamos pensar na decisão de pênaltis e na injustiça que está acontecendo agora com o zagueirinho que foi, deu a cavadinha e eliminou o clube gaúcho. Primeiro, vamos ser justos. Mercado? Ai não, Mercado é ídolo. Mercado é o melhor zagueiro do Rio Grande do Sul. Mas Mercado também errou. Fechou os olhos e deu um bago. Aquilo não é cobrança de pênalti, aquilo é um tiro de meta. Mas ninguém fala em Mercado. Deus um híbrido, a gente não comenta. Mas daí vem a cavadinha do menino que praticamente atrasou a bola para o goleiro Gabriel do Juventude. Irresponsável, manda embora, cavadinha em decisão. Isso é um absurdo. Não foi profissional. Mas vem cá. O tal do Valência o maior dos maiores entre os centroavantes não deu uma cavadinha também? Também não foi responsável e chegou a ser até meio que desleixado. Chegou ali e está aqui. Aí é o que vai dizer não, mas você é craque. A dele entrou. E aí é que eu quero entrar no mérito. Valência foi o responsável pela eliminação do Internacional na cobrança de pênaltis. Cara, aí eu entro com o que nos mostra nas entrelinhas a aura, o corpo vivo sem matéria que faz do futebol um jogo diferente. Pensem. Quando começou a cobrança, quando o Alan Patrick bateu, eu comentei com quem estava comigo. Eu digo, pá! Interclassificado. Aí ela olhou pra mim assim, deixa de ser pessimista, foi só o primeiro. Não. Olha esse goleiro. Ele está nervoso. Ele é inexperiente e além de tudo demonstra que é mal treinado, não tem fundamento. Presta atenção. Antes do jogador colorado bater na bola, ele já escolheu um canto e pulou. Aí, aí ficou claro. Era incrível a imaturidade da criança. Pobre Gabriel. ainda tem muito que aprender. Só que mostrou ser inteligente. Porque em um determinado momento, chega o poderoso, o Valência, bota a bola ali, puc, no meio, e ele se matou no canto. Aí ele pensou, opa! Eu estou fazendo bobagem. Eu estou telegrafando o canto que vou e os jogadores colorados são experientes. Eu vou esperar a cobrança. Ah! Eu leio o pensamento agora? Eu sou um ser superior? Não. No lance seguinte, a gente percebe a mudança de comportamento. Porque a cobrança foi forte, rasteira, o menino nem se mexeu. Mas ficou claro que ele estava estático ali. Ele entendeu o recado dado pelo Valência e responsável. que se ele não se mexesse, alguém ia tentar bater no meio ou até mesmo bater mal. Aí vem o pobre menino que, seguindo a lógica, quem você imita? Um jogador qualquer do elenco ou o grande Valência? Não! Para o menino, o Valência mostrou como se faz. e ele fez exatamente igual ao centroavante. Porém, o goleiro não foi. O goleiro ficou parado e esperou a bola vir calmamente para ele. Em outras palavras, o colorado, o torcedor, mais uma vez mostra que só enxerga aquilo que quer enxergar. ele idolatra bondes e queima os meninos. E, lógico, na República das Bananas do Terceiro Mundo, onde a vitória tem que ter um Deus e a derrota bode expiatório, eles tinham que eleger um culpado. Blindaram o grande mercado que fechou os olhos e chutou na trave. Mesmo vendo que ele deveria ter visto que o goleirinho era imaturo e bastava acertar o gol. E, o intocável Valencia, que foi tão irresponsável quanto e deu uma cavadinha numa decisão importantíssima tão criticada por todos. O torcedor colorado esquece que futebol é esporte coletivo. Onde todos ganham e onde todos perdem. Claro, existem decisões que individualmente um ou outro se destaca de forma positiva e também valem a máxima para a forma negativa. Com certeza entrará para a história o erro do menino. Eu não estou tentando isentá-lo. Ele errou. Ele foi sim um dos responsáveis pela eliminação do Internacional. Mas não foi o único. porque o poderoso Inter, a equipe que gastou 80 milhões de um dinheiro que não tem para montar um elenco que vai ganhar tudo, que é melhor em tudo, maior em tudo, favorito a tudo, conseguiu ser engolida pela juventude que simplesmente fez o seu trabalho e seguiu as determinações de um técnico que está pronto. Diferente. Diferente do tal Docudê que tem como única vantagem o fato de falar espanhol. E Barcelos é apaixonado porque quem fala é espanhol. Para ser técnico colorado não pode falar o português do Brasil. O português de Portugal até passa. Pois é. O Colorado queima meninos, mas idolatra bondes. e não consegue entender o mal que Barcelos está fazendo para o clube. Endividando, pensando só nos seus interesses, sonhando com uma candidatura política, usando o Internacional como trampolim e contando com conquistas que na cabeça dele seriam fáceis. Basta ver o que ele dizia do gauchão. Mas que a gente sabe que dificilmente o Internacional conseguirá chegar a um título. Ah, mas ele tem um mau time? Não, ele pode até ter um bom time mas ainda tem que provar ainda não saiu do papel. e futebol não se vence na contratação. Contratação não vem com certificado de garantia. Por N razões um jogador vem com um nome maravilhoso mas em um determinado clube não acontece. Então o Inter tem muito o que mostrar. É um time cheio de arestas está longe de ser a Sela Inter. Inclusive a mídia tentou vender e o pobre do Colorado acreditou. Mas da forma que o clube está sendo administrado e tendo essa certeza de título que ofende até a matemática são só três títulos que restam tem no mínimo oito equipes no mesmo nível até melhor do que a do Colorado disputando os mesmos títulos mas eles querem acreditar que vão ganhar. Então acreditem fiquem contando fiquem contando com as premiações que virão com os patrocinadores que chegarão depois da volta olímpica a valorização da marca dos atletas estádio cheio sócios aumentando dinheiro entrando para todos os lados e daí o clube poderá pagar os oitenta milhões que gastou de um dinheiro que foi antecipado imaginem durante cinquenta anos o Internacional vai ganhar vinte por cento a menos dos contratos do valor facial dos contratos por transmissão de jogos porque pegou um dinheiro emprestado um adiantamento a juros absurdos achando que fez bom negócio não para o Barcelos na cabeça dele foi um grande negócio quem vai marcar o seu nome o presidente que tirou o Inter da fila só que a bola pune leviandade em administração a bola pune quem entra já ganhou sem entrar em campo e a bola pune amadorismo e arrogância então mais uma vez eu deixo um aviso aos colorados se não barrarem Barcelos no Beira Rio não vai sobrar pedra sob pedra